querido futuro pai hoje começa um importante capítulo em sua história uma nova jornada que fará você enxergar o mundo de uma outra forma o mundo ainda mais doce mais colorido cercado de sorrisos desafios e momentos inesquecíveis mas também por algumas dificuldades e dúvidas que podem surgir no meio do caminho eu sei pode parecer um pouco estranho no início mas vai por mim você tira isso tudo de letra sabe um dia eu já fui como você e sei bem como é e hoje é a sua vez de sentir na pele o que é estar do outro lado ser pai não é só gerar uma vida é assumir uma condição é criar uma vida com afeto e empatia é viver intensamente o prazer de ensinar e aprender com quem tem muito para dizer não apenas com palavras e por maiores que sejam as diferenças lembre-se que nada supera o poder transformador porque quem ama não escolhe tipo sanguíneo escolhe quem considera família escolhe ser feliz neste dia dos pais carregue as melhores lembranças e memórias para onde for bagagem sempre sempre com quem você ama sempre com quem você ama sempre com você